Uma casa da cultura aqui no centro Sarandia Kombi, só um detalhe, ficou uma chave cópia no porta-luva e os menores entraram nessa Kombi, encontraram a chave e acionaram o veículo e estão transitando até que acabaram aí envolvendo-se num acidente, um pequeno acidente, e a PM foi chamada e os dois menores encaminhados até a delegacia e obviamente eles foram autuados e irão responder aí pelo crime de furto. Os pais deles vieram da delegacia, não é que? Sim, eles foram chamados, mesmo porque trata-se de adolescente, na ausência dos pais sempre vem o conselho tutelar para fazer o acompanhamento e agora eles irão responder aí por esse crime junto à vara de afastamento e juventude. Muito bom.